É isso que eu queria que você explicasse bastante Como você já tá fazendo, delegado Justamente por isso, né Porque até O pessoal critica muito É político, fala mal e tal Mas também é uma profissão muito difícil, né Cara, eu trabalho pra cacete, velho E não é assim, não é tão simples, né Você quer resolver as coisas Mas tem todo um processo, né Cansativo Tem uma equipe por trás Aí como é que funciona, né Você identificou Que realmente aí é algo que tá dentro da sua alçada Que você pode tentar ajudar Não sei, algo de uma escola Do bairro Por exemplo, o poder do vereador É fiscalizatório também Certo Então eu vou em unidade básica de saúde Pra ver se os médicos estão trabalhando Ver se tá funcionando direitinho e tal Tá funcionando direito Pra ver como a população tá atendendo Eu vou em base da Guarda Civil Metropolitana Eu vou em escola Eu faço a zeladoria dos bairros Eu que eu digo é a minha equipe Nossa equipe faz Então é esse o trabalho De fiscalização Eu olho É a função do vereador Olhar o que o prefeito tá gastando Aonde ele tá gastando dinheiro Em que ele tá gastando dinheiro Eu peço pros meus advogados Aqui do setor jurídico Olhar todos os contratos Que a prefeitura faz Olha só que não Todos Pra ver se tá alguma coisa errada As licitações E quando tem Eu vou lá e denuncio No Ministério Público Porque isso também é um combate A corrupção Que é uma das minhas bandeiras Sem dúvida Eu não sabia que vereador Fazia isso Que interessante Faz Então eu vejo um contrato Opa, tá esquisito esse negócio Nem tem um contrato aí Que eu já tô dando uma fevoada nele Eu quero saber Quanto que é o preço Da teleconsulta Que criaram durante a pandemia Que deram 32 milhões de reais E não tá especificado O valor da consulta Então se eles Já passou meu questionamento Pela Comissão de Finanças Se voltar Dependendo da resposta Que voltar É Ministério Público Se eu achar Entender que tem Indícios de crime Eu vou denunciar Pro Ministério Público Aí como é que faz? Aí você faz Aí você vai O levantamento Do valor médio Aí você faz O levantamento Do valor médio De mercado Daquele mesmo Produto ou serviço Estou fazendo isso Com os tablets também Que foram comprados Mais de 500 mil tablets E aí vê o preço Que o mercado Cobraria Porque daí às vezes O cara Aí o cara escolheu A empresa X Favoreceu ela No termo de referência E aí pega um valor Muito acima Porque tem um caixa 2 Alguma coisa Perfeito É isso mesmo Exatamente Exatamente isso Mas que legal Que você fiscaliza isso também Isso é incrível O vereador faz isso É o papel de fiscalização Do vereador E da equipe aí Eu queria que você falasse Só um pouquinho mais Da sua equipe No sentido de que Porque você fazer isso Sozinho é muito impossível É muita coisa Para uma pessoa só Não dá para fazer sozinho Não dá para fazer sozinho E como é que você montou A equipe aí Como é que funciona Qual é o seu direito Como é que você utiliza esse direito Nós temos direito A 18 assessores E 6 estagiários Cara É uma cadeira que caiu Desculpa aí Não, tá tranquilo É foda E os meus assessores Trabalham pra caramba Trabalham pra cacete Porque eles têm que acompanhar O meu ritmo Não sou eu que tenho Que acompanhar O ritmo deles Então se eu trabalho muito Eu vou exigir Que meus assessores Trabalhem muito Entendeu Às vezes aparece um braço curto Que não aguenta nosso ritmo Mas manda embora Ninguém é obrigado A aguentar meu ritmo Mas é obrigado A trabalhar Entendeu Então A gente trabalha pra caramba Eu podia estar agora Viajando com a minha família Num resort Porque a gente está em recesso Mas não Estou trabalhando Amanhã estarei aqui 8, 9 horas da manhã Trabalhando O André está falando Que eu vou dizer Amanhã a gente já tem que trabalhar Tá Eu faço Eu não A Rádio 97 Energia na Veia Faz uma ação social De arrecadação de alimentos E eu vou lá Ajudá-los A arrecadar alimentos Depois a gente distribui cobertores No parque do colégio Então a gente está sempre trabalhando Aliás Quem quiser ajudar Dá uma passadinha No sábado Da meio-dia Às 15 Lá no Veio do Óleo Na Marginal Tietê 7 Marginal Tietê 73 77 Acho que é o número E ajude o próximo Faça caridades Faça o bem Se quiser Passe lá Aí eu vou ter que bater Vou ter que bater palma pra você Porque A coisa mais óbvia Que eu sempre pensei E você é um dos primeiros políticos Que eu vejo que faz isso Porque eu falo Eu penso assim Pro cara realmente ser um político honesto Ele tem que realmente gostar E querer ter como meta de vida Melhorar a sociedade Se sacrificar pelo próximo Que nem você mesmo falou Olha o tanto que você trabalha Horas e horas E aí Se pega a questão Se for só o salário Sem a corrupção Não é nada absurdo Você poderia ganhar mais Com outras frontes E etc Montando negócio Alguma coisa do tipo Então o cara tem que amar E ter aquilo como objetivo de vida E aí eu fico pensando Aquele cara que ele Tem como objetivo de vida Ajudar os outros Independente se ele for político ou não Ele pode fazer ações sociais Então se o cara não faz ações sociais Ele já não está muito preocupado E aí eu estou impressionado Porque só aqui você já falou De dois projetos de ação social Que você apoia Que você está até ajudando a divulgar E tal Vai, se compromete Vai pessoalmente Inclusive E também tem o da Yara Que eu já conhecia Que sei que você participa Que você apoia bastante lá Que é o Patrulha Animal Então tanto para pessoas pobres Quanto para animais Mas essa A Yara faz um trabalho fantástico Ela é uma menina muito do bem Essa menina aí Ela é do bem demais Sim, sem dúvida Em terça-feira O pessoal aí Tem um empresário amigo meu Empresário do Ramon De futebol Ele se juntou com outras pessoas Até o cover do Elm Spread Eles entregam uma armita Ali na Praça da Sé Entre seis e sete horas da noite Também estamos lá Às terças-feiras Quando eu não tenho votação Então ontem Era uma e meia da manhã Estava com a Ana Que é uma assessora minha Que é um presente de Deus Amizade dela Menina de Deus Estava nos entregando coberturas Eu estava com duas jaquetas E estava passando frio Então ajude gente Ajude essas pessoas Tem uma jaqueta velha lá Que você não quer um cobertor Doe Ajude o próximo Faça o bem Entendeu? Faça o bem Ah, por que você faz isso? Para o aluno Olha, eu vou falar uma coisa para você Eu sou filho De um cara Que é italiano Veio de Nápoles Como padre Conheceu minha mãe Na igreja Na zona norte Para fugir desse amor Ele foi para a Bélgica Não aguentou Voltou e se casou Passou a vender livro De porta em porta Minha mãe Foi toda a história Que eu te contei A cidade de costura Sempre trabalharam Mesmo nós Sem recursos No frio Meu pai Colocava mendigos Para dormir na sala de casa Apertava no café da manhã E depois Mandava eles Para fora Então eu cresci Vendo meu pai Fazer caridade Eu cresci Vendo meu pai Fazer caridade E esse é o exemplo Que eu ia dar Com meus filhos Próxima Terça-feira Ou sábado Eu vou levar Os meus filhos Que hoje Tem uma condição financeira Boa Graças a minha mãe E ao meu pai Para eles Verem como é Que é a vida Realmente O que as pessoas Sofrem O que os moradores De rua sofrem Como é bom Você ajudar Uma pessoa Você ofertar Um cobertor Saber que você vai Dar um pouco mais De conforto Para aquela pessoa Como é bom Você arrecadar alimentos Saber que aquilo Vai para uma instituição De caridade Eu não vou lá E dou uma cesta básica Para a pessoa E tiro uma foto Eu não faço isso Todos os alimentos Que nós arrecadamos Já tem instituições De caridade seríssimas Que a própria rádio 97 Fez uma pesquisa E eles já vão E distribuem Esse é um trabalho Muito bonito Do dono da rádio Que ele autorizou Isso aí Do Ronaldinho DJ Ronaldinho Do André Que trabalha lá De outras pessoas Que Que trabalham Na rádio Que ajudam Que vão lá Voluntariamente Eu podia estar Passeando Sim Esse é o ponto Exatamente E delegado Isso aí É o que eu falei Para você Realmente bate palma Porque assim Tem muitas coisas Até que Pautas Que você coloca Bastante E tal Que Até dando um pouquinho Da minha opinião pessoal Assim Você não precisa Concordar 100% Você reforça Você reforça muito A questão De ser contra Impunidade E tal Tem um pouquinho Daquele exagero No sentido De bandido bom É bandido morto Eu acho que é um pouco Relativo Essa questão Tem a questão social Por trás Muito forte E etc Mas isso daí É uma Aí fica meio que Opiniões Opiniões ideológicas Que você falou mesmo Que você dá liberdade Para te criticarem Ou para te darem Sugestões E etc Mas tem coisas Que o mais importante Para você julgar Até Eu acho que O caráter de uma pessoa Mas principalmente Um político É entre bem e mal Coisas que realmente Não são indiscutíveis Então assim Você fazer caridade Ajudar o próximo Isso não tem ideologia Isso daí É o certo Isso não tem ideologia E ponto final Não é nem a função Do vereador Mas isso aí Eu aprendi com o meu pai Já fazia antes E vou continuar fazendo Isso é muito legal Quando chegar em época De campanha Eu paro Porque isso A justiça eleitoral Proíbe Então eu vou parar Sim, sim Sem dúvida Eu vou parar Mas eu acho Mas você apoia Não é só ações suas Isso que eu acho legal também Você apoia Outras ações Incentiva Eu nunca esqueço A primeira cesta base Que eu dei Eu estava na viatura Sozinho Eu parei Dei para o cara Que estava puxando a carroça Ele falou assim Nossa Isso veio me salvar Eu tenho três filhos Eu estou desesperado Aí eu falei Não, então leva duas E o cara Fez bem para mim Isso aí Isso fez bem para mim Quando eu vejo a Ana Minha assessora Entrando lá na barraquinha Dos caras Dos moradores de rua Ali do parte do colégio Se esforçando Abraçando Dando carinho Eu falei Boa, essa menina de Deus Eu não precisava fazer isso Era duas horas da manhã Ela estava lá Se enfiando lá Um frio danado Eu com duas jaquetas Estava com frio Com frio Então, cara Se tem uma jaqueta lá Dois Seja desapegado Depois que a gente morre A gente não leva nem aliança Não leva nada Então esse negócio De ficar juntando dinheiro Juntando dinheiro Você não vai levar nada Muito provavelmente Vai ficar para os teus filhos Que se bobear Vão se matar Por causa da sua herança Então ajude Eu tenho uma vida boa Minha vida é boa demais Eu agradeço a Deus Todos os dias Sou feliz Não almejo poder Não almejo cargo Está ótimo Do jeito que eu estou Vivo muito bem Que legal Inspirador E fico feliz De fazer isso Se você quiser participar Dessas ações Está convidado Para participar Se você não for De São Paulo Faça na sua cidade Mas ajude Saia para trabalhar Leva um agasalho Leva um agasalho Você vê um cara Na rua lá Dá para ele Esse agasalho Enquanto você for No supermercado Comprar qualquer bobagem Caça de cerveja De churrasco Passa ali naquela sessão Compre uma sessabática Deixe no seu carro Você vê um carroceiro Com a carroça cheia Com um monte de criança Oferte para ele Vai fazer bem Isso serve para qualquer um Que está ouvindo Faça a sua parte Doe um pouquinho E isso não tem questão ideológica Esse que é o ponto chave Que eu queria chegar Nenhuma Eu não brinco Se ajudar o próximo Se a esquerda tiver projetos Eu sou um cara De centro-direita Mais para a direita Se eu cair agora Eu caio para a direita Mas se a esquerda tiver projetos Por que eu vou votar contra? Exato Isso aqui não é Palmeiras e Corinthians Não Para ser Ah não Ele não Para com essa porra aí Se tiver projetos Eu vou votar E outra coisa Eu sou contra a pena de morte Eu sou cristão Independente de religião Se é evangélico Se é espírita Se é católico Eu sou cristão E como cristão Eu não posso ser a favor Da pena de morte Eu sou a favor De penas mais duras É o bandido bom O bandido preso É e que o sistema judiciário Hoje atual Também Você acha que Seria confiável Ter uma pena de morte Sendo que Tanto bandido No Brasil Só vai morrer pobre Só vai morrer pobre Isso que é triste Se for lá fora Minha opinião Acaba sendo outra Pode ser outra Mas aqui no Brasil Funcionaria É muito difícil Nem a pau Nem a pau Eu sou a favor De penas mais duras Para político Vamos mudar um pouquinho O meu conceito Justo Eu também concordaria Com a sua opinião Estou mudando O meu conceito Para esses casos Eu vou deixar De ser um pouquinho Cristão E vou falar Papá Político Safado Pouco Garabu Esses são os piores Que estão criando o povo Esses são os verdadeiros Genocidas De ter essa fome É de político Quando a gente vê lá Que eles estão mais preocupados Em aprovar O fundão de 6 bi Do que de ajudar as pessoas É isso aí Quando a gente vê Que eles estão mais preocupados Em construir estádio futebol Para fazer copa Do que construir hospitais Está aí o reflexo Estão pagando hoje Não estou falando nada De direita e esquerda Mas é a mais pura verdade É então Esse daí Que nem fala mal De serial killer Lá do Lázaro O Lázaro matou o que? Quatro? Esses políticos Matou mais Quatro, dez Mataram milhões Sei lá E os políticos Exato O pessoal às vezes Não consegue ter esse raciocínio Que é o que chama de genocida Aquela fila gigantesca Ninguém para ser atendido Exato De quem que é a culpa? Está certo Que o eleitor também tem Um pouco de responsabilidade Se não fiscaliza o seu político E volta nesse caso Aí troca o churrasco E por um dinheirinho Aí fica sempre os mesmos Está na hora de renovar Está na hora de mudar O cara está lá há 30 anos E não mudou nada Aí o cara tira milhões Bilhões lá da saúde Da educação Isso indiretamente A projeção de morte É muito mais que um Lázaro Mais que pandemia Mais que muita coisa É a projeção Se desviou milhões Da segurança Aí você não consegue Impedir os crimes Mais roubo Mais assassinato Mais policial morto Porque não tem equipe É muito problemático Aí não tem carro Não tem arma A projeção disso É terrível Exatamente Pessoal que a gente vê Falando que Ah Eu acho chato Quando as pessoas reclamam Que eu estou construindo Estádio de futebol E querem construir hospital Estão pagando a conta agora É Pagamos a conta agora São escolhas Entre construir um estádio De futebol Com dinheiro público E construir Escola e hospitais Eu sempre votaria Para construir Escola e hospitais Sim Mas o que vai dar voto? Né? Verdade É delegado Se todos os políticos Estiverem pensando Só neles A gente vai ficar Nesse sistema É o sistema É complicado A gente entrar Aí é complexo demais Porque O pessoal Incentiva Ao político A só votar Nas causas Que dão voto E não pensar Na sociedade Em primeiro lugar Que é a ideia principal O sistema Já meio que Incentiva isso E aí os caras Não tão honestos Que às vezes Ocupam os cargos Acabam seguindo Essa linha de pensamento De ser o O político popstar De toda Ele verifica Conforme o marketing A pauta é a favor Do marketing Ele vai Se não for contra o marketing Ele não vai Ele não faz Não faz uma análise Geral Estatística Real Profissional Para identificar O que vai ajudar Mais pessoas Antes de se posicionar Ele vai naquilo Que gera mais votos Isso é muito complicado Exato Eu lembro Eu lembro que Quando eu era criança Eu juntava jornal Para poder vender Para os feirantes Que compravam Jornais para ir Brulhados frutos Verduras Também juntava Garrafa E vendia Nos ferros velhos Então Meus pais Sempre me ensinaram Que o trabalho Dignifica o homem Que nenhum trabalho É vergonhoso Desde que ele seja honesto O resto